O que você acha que aconteceria se o Luffy enfrentasse todos os almirantes de One Piece? Na lógica, ele com certeza perderia, né? Mas, e se for Luffy versus todos os almirantes no melhor Mugen de One Piece? O One Piece Taurus Edition? O que será que aconteceria? É isso que vamos descobrir hoje! Dale que dale, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mugen! E hoje, rapaz, depois de Luffy versus todos os Yonkuls, teremos então Luffy versus todos os almirantes! Que complicado, velho! O que será que vai acontecer? Será que o Luffy vai representar e vencer pelo menos da maioria? Já comenta aí quantas lutas vocês acham que o Luffy vai vencer! Ele vai enfrentar o Aokiji, Fujitora, Kizaru, Akainu e por fim o seu avô, o herói da marinha, Monkidi! Vai ser muito massa, vai ser muito insano! Já deixa o like aí se você quer mais vídeos de Mugen, se você gosta desse conteúdo, tá ligado? E se inscreve no canal, velho! Vem fazer parte do bando pra você continuar recebendo muito conteúdo de One Piece! Vamos lá começar as batalhas! Começando aqui, rapaziada! Luffy versus Aokiji! Vamos ver aí o que vai acontecer, qual vai ser o resultado dessa batalha insana! Eu acho que o Luffy vai conseguir ganhar, só que, mano, o Aokiji, vocês estão ligados, que é muito forte lá no comecinho do arco de Water 7! O Aokiji simplesmente deu um parro em todo o bando do Luffy, mas, mano, o Luffy tá ligado... Não, vocês estão ligados que o Luffy tá muito mais forte do que naquela época, né? Então, pra mim, o Luffy vai conseguir vencer aí de 2-0, tá ligado? 2-0, tranquilo, sem susto, mas... Quem sabe aí o Aokiji não surpreende a gente, né? Ou a mim, né, mano? Eu tô torcendo pro Luffy, não sei vocês, comentem aí quem vocês querem que ganhe, tá ligado? Pra mim, é Luffy em todas, tá ligado? Em todas as batalhas aqui vai ser o Luffy, mas, principalmente, em Luffy contra Akkad! Na moral, esse combate vai ser muito fora, eu sei que vocês querem muito ver ele... Mas, calma, calma, já já vai rolar Luffy vs Akkad! Por enquanto, vamos ver aqui, ó, Luffy vs Aokiji! Nossa Senhora, o Luffy já tá quase vencendo aí o primeiro round, né? Já tirou ali mais que a metade do HP do Aokiji! Nossa Senhora, o Luffy combou muito bem ali, velho, gostei, gostei! A Aokiji agora tá conseguindo combar bem, usou skillzinha ali, beleza? Nossa Senhora, o Luffy agora tá apanhando muito... Nossa, vai perder? Beleza, ele conseguiu sair ali do combo, ou o combo acabou, né? Não sei, só sei que... Nossa Senhora, o Luffy usou um skill ali que quase garantiu o primeiro round, mas... Nice! Vai garantir? Vai garantir? Ah, ah, falta pouco, é só um hit, é só um hit! Mano, quem vai ganhar esse round, velho? Nossa Senhora, foi muito acirrado, tá ligado? Gostei bastante aí desse primeiro round! Só vamos aí pro segundo! Começando aqui, rapaziada, o segundo round dessa luta insana! O Luffy já conseguiu garantir o seu primeiro round ali contra o Aokiji, só que foi uma luta bem acirrada e bem empatada ali até o final! Só que no final, né mano, o Luffy conseguiu garantir a vitória e tamo aqui no segundo round, onde o Aokiji até o devido momento aqui tá amassando! Só que, mano, olha quem apareceu, mano! Não, 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 não tem como! Agora, o bicho vai pegar, boy! Porque, mano, o Luffy transformou aqui no Gear 4 Snake, mano, e mano, o bicho vai pegar, velho! O bicho vai pegar, o Luffy já tá ali! Nossa, já tirou metade! Já tirou metade do HP ali! Nossa Senhora! Mano, essa transformação nesse Blue, gente, não tem como! É muito forte e, pelo jeito, vai garantir, sim, a vitória contra o primeiro almirante aqui do vídeo! Luffy, você é brabo! Entenda! Teremos agora, rapaziada, Luffy vs Fujitora! E esse personagem aí, rapaziada, ele já ganhou aqui no canal uns 2, 3 torneios! Ele é muito forte pra mim! É um dos personagens mais roubados desse Mugen, então você já tira por aí que o cara não tá pra brincadeira, tá ligado? Provavelmente, ele pode, sim, ganhar do Luffy de 2-0, tá? Ele sempre ganhou os torneios aqui do canal, tipo, de Stomp, tipo, mano, o cara tá mostrando pra vocês aí na prática como ele é forte, tá ligado? Já ganhou o primeiro round, vamos lá pro segundo e, meu Deus do céu, cara! Começando aqui, então, o segundo round, Fujitora simplesmente estompou o Luffy no primeiro round ali. Eu tava falando pra vocês que o cara realmente é muito forte, ele já ganhou vários torneios, tipo, sempre estompou os personagens e ele mostrou pra vocês aí como é que brinca nesse jogo aí, né, rapaziada? Ele mostrou um pouco do seu poder. Mas o Luffy também é muito forte, se ele se transformar ali, novamente, no Gear 4 Snakeman, com certeza ele tem grande chance, sim, de ganhar essa partida, tá ligado? Eu acho que ele vai conseguir ganhar esse primeiro round. Nossa, eu ia falar que... Nossa, eu não sei se ele vai ganhar não, velho. Eu, quando eu falei que ele poderia ganhar esse round, o cara simplesmente perde quase todo o seu HP, ok? Nossa, não é o Snakeman, é o... É aquela outra forma lá que é de defesa. Mas aí é útil, é útil, tá conseguindo ali acertar bastante o Fujitora, mas, mano, sinceramente, pra ser sincero com vocês, vou ser sincero aqui, tá ligado? Eu acho que o Luffy vai perder e é isso mesmo, tá ligado? Vai perder. Não tem como ele ganhar do Fujitora, vai ser muito difícil mesmo, tá ligado? Esse personagem é muito roubado. O Luffy tá tentando, ó. O Luffy tá tentando, tá batendo bastante ali nele. Nossa senhora, gostei. Gostei, ele conseguiu bater bastante ali, só que, mano, ó... Deu a lógica, rapaziada. Não tinha como esperar uma coisa diferente disso aí, não. Porque é muito roubado. Esse personagem é muito roubado. Começando aqui, então, rapaziada. Luffy versus Kizaru, vamos ver se ele vai conseguir vencer esse almirante realmente muito poderoso ou o Kizaru vai mostrar ali o seu poder e vai garantir a vitória em cima do Luffy. Só que, mano, o Luffy tem que ganhar essa partida aqui porque ele tem que chegar pra lutar contra o Wakaino já ganhando ali da maioria dos almirantes, né, mano? Porque ele perdeu uma partida e ganhou uma. Se ele perder aqui, vai ser complicado chegar ali pra cima do Wakaino pra, tipo, garantir só um empate, tá ligado? Vai ser meio complicado, então... Eu quero muito que ele consiga vencer do Kizaru aí. Mas eu tô pensando, tô pensando em colocar ele pra lutar contra o Garp, tá ligado? Daqui pro final do vídeo eu decido, mas talvez eu vá colocar, tá ligado? Talvez. Mas focando aqui no combate, tá bem empatado, tá? Tá bem acirrado. O Luffy tá conseguindo bater bastante nele. O Kizaru também tá conseguindo bater bastante nele. Tipo, mano, tá um combo insano atrás do outro, tá ligado? O Luffy ali tá... Nossa, tá apanhando agora. Só que ele tava, mano, ele tava numa sequência muito boa ali. Tipo, eu gosto de combates assim porque é mais emocionante, tá ligado? Tipo, mais empatado, mais acirrado aí. O Luffy tá quase ganhando. Ok. Faltou um hit, um hit, um hit, um hit. Vai, 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 vai. Nossa senhora, o Kizaru agora pegou ele no combo. Beleza, tá enchendo o Ki. Enchendo o Ki não, a energia. Mano, vai perder. Mano, olha esse combate, rapaziada. Meu Deus, quem vai ganhar? Quem ganhou? Meu Deus, Double. Mano, mano, meu Deus, velho. Foi empate, literalmente empate. Eu acho que é essa a primeira vez que acontece isso. Que foda, tipo, ninguém ganhou, tá ligado? Tá repetindo como se fosse o primeiro round, velho. Que foda, tá ligado? Gostei, velho, gostei. Muito foda. Mas, focando aqui no combate, vamos ver. Alguém tem que ganhar, né, velho? Não é possível que vai dar empate novamente. Então, vamos lá. Luffy tá conseguindo combar bastante. Tá muito acirrado esse combate. Eu acho que esse é o combate mais acirrado que eu já gravei, tá ligado? Tá muito acirrado. Que isso, velho? Tipo, o Luffy começa a combar. Nossa senhora, esse moveset do Kizaru tá muito bem feito, mano. Tipo, aqueles efeitos ali dele batendo com as pernas dele. Tá muito bonito. Que é isso, velho? Ok. Ok, rato da observação. Ok. Nossa, não pegou. Pegou sim, mano. Nossa, vai perder o Luffy. Luffy vai perder, rapaziada, o primeiro round. Ou será que não? Conseguiu ali acertar um skill. Boa. Rodou ali. Nossa, acertou mais um skill. Boa. Nossa, que zaro quando pega no combo também. É complicado, né, velho? Ganhou aí o primeiro round. Só vamos pro segundo. Começando aqui o segundo round, que na verdade é o terceiro round, né, mano? Vamos lá. Luffy ali foi pra cima. Nossa, tomou na cara, velho. Tomou na cara. Conseguiu o combo ali. Boa. Meteu ali a metralhadora de borracha. Chamou até o Kimon e o Mononosuke, velho. Que isso, ok? Haki? É o Haki? Não, não, não. Tá enchendo ali a energia, mano. Ele já tá full. A energia tá enchendo o quê ali, velho? Tô entendendo é nada. Nossa, Ultimate. Meu Deus do... O que é isso? Gear 4, ok. Beleza. Nossa, agora o Luffy vai pra cima. O Luffy tem que ganhar, velho. Se ele perder esse round, já era, tá ligado? Já vamos aí pra próxima luta. Mas eu acho que o Luffy vai ganhar esse round, mano. Ele tá lutando muito bem. Tô gostando da forma que ele luta. Ok. Usou ali a skill no Gear 4. Não adiantou muita coisa porque o Kizaru desviou. Foi jogado pra longe. Eu não entendi muito bem o que tava acontecendo aqui. Ok. Pegou. Agora pegou. Agora pegou em cheio. Boa. Nossa senhora. O Kizaru tá, mano... Complicado, velho. Tá complicado. O Kizaru é muito bom, velho. Que isso? Eu não esperava que o Kizaru fosse tão bom nesse jogo, não, mano. Que isso? Olha isso. Ok. Mano. Garantiu aqui o terceiro round, que na verdade é o segundo. Só vamos aí pro terceiro pra decidir. Começando aqui, rapaziada, o quarto round, mano... Quem será que vai ganhar, boy? Tipo, desse round aqui não passa, rapaziada. Alguém vai ter que vencer e eu espero que seja o Luffy, tá ligado? Pra ele chegar ali contra o Akaino, tipo, ganhando ali da maioria dos Almirantes que ele enfrentou, tá ligado? Vai ser muito, muito... Muito triste ele chegar contra o Akaino perdendo pra maioria dos Almirantes. Então, tô torcendo muito pro Luffy. Espero que vocês também estejam torcendo pro Luffy, né, mano? Vamos torcer aí pro Luffy vencer. Nossa senhora, já tirou metade do HP do Kizaru. Tô gostando. Nossa senhora, agora o Kizaru pegou ele. Meu Deus do céu, velho. Mano, quando ele pega nesse combo, o Luffy só aceita, tá ligado? Nossa, tomo. Nossa, velho, virou o Sonic ali do nada. Virou o Sonic e o Luffy ali, cês viram, mano? Nossa, eu nunca nem tinha visto aquela habilidade dele, eu acho, velho. Tipo, tem muita skill aqui, que eu acho que eu nem vi ainda do Luffy, tá ligado? E olha aqui, eu gravo bastante com o Luffy, mano, ok? Luffy ali dá... Nossa senhora, tá muito empatado, velho. Mas ele tá conseguindo, tá conseguindo sim acertar. Beleza, Luffy pra cima. Acertou ali duas skills em sequência. Nossa senhora, ele tá defendendo ou tá esquivando? Nossa, esse skill do Kizaru é muito boa, velho. Quando pega... Eu me lembro dessa skill no anime, tá ligado? Que ele usou ali contra os supernovas. Esqueci até do... Da cidade. Boa, Luffy! Do arco de... É, arquipélago de Sabaori, mano. Mas enfim, Luffy conseguiu vencer aí mais um Almirante. Conseguiu vencer o Kizaru. Beleza, rapaziada. Cara, começando aqui mais um Luffy versus Akainu. Porque eu já fiz muito. Já fiz muito essa luta aqui no canal. Só que sempre é bom, né, mano? Sempre é bom ver o Akainu apanhar. E ele já começou apanhando. Já começou apanhando, mas... Nossa senhora, ele lançou aquela skill dele. Que ele usou no arco aí chamado Guerra de Marina e Ford. Tá ligado? Vocês, tá ligado? Mano, eu tô falando muito, tá ligado? Mas é foda. Aquele arco é muito foda. Nossa senhora, Luffy já meteu ali um Snake, mano. Ok. Nossa, não adiantou de nada. Adiantou de nada até o momento. Tá tentando acertar ali o Akainu. Não tá conseguindo, mano. Se o Luffy perder pro Akainu, eu vou ficar muito foda, velho. Não tem como. Eu não aceito ele perder pra esse cara, não, velho. Tipo, comentem aí pra quem vocês estão torcendo, velho. Vocês gostam mais do Akainu ou do Luffy, velho? Eu quero ver aí se tem alguma pessoa que gosta do Akainu. Eu acho que não. Mas se você gosta do Akainu, comente aí que eu quero ver. Nossa senhora, Luffy. Mano, o Luffy, é isso, pô. Só faltava o Hit, tá ligado? Conseguiu vencer aí o primeiro round. Só vamos pro segundo. Começando aqui, rapaziada, o segundo round. Vamos ver se o Luffy vai conseguir ganhar aí do Akainu. De 2-0, já conseguiu meter ali uma skill muito boa pra cima dele, tá ligado? Mas o Akainu tem chances, mano. Tem chances aí de virar o jogo. Eu espero que não vire, mas ele tem chances, tá ligado? Eu espero que o Luffy simplesmente, simplesmente amasse e continue amassando esse desgraçado, boy. Porque, mano, o Akainu não tem como. Tem que apanhar mesmo. O que ele fez no One Piece é complicado, é complicado. Mas falando do Akainu, eu lembrei até de uma fanart que eu vi. Que a galera fala que o Akainu é do mal. Porque o Shebek fez, tipo... Tem relação com ele aí, tá ligado? Ele fez alguma coisa com a família dele. Ele cresceu com o Hive e tal. Tipo, é uma fanart apenas. Mas seria um background interessante aí pro Akainu, tá ligado? Que eu acho que ainda vai ser revelado aí no futuro de One Piece. Tipo, como foi o passado do Akainu, tá ligado? Eu espero que revele. Porque tem que ter um motivo pro cara ser assim, velho. Não tem como. O cara realmente odeia os piratas. Mas focando aqui no combate, o Akainu tá quase vencendo. Oh, oh, falta pouco. Será que ele vai vencer? Vai levar pro terceiro round ou o Luffy vai garantir? Vai garantir, né, meu parceiro? Garante aí, né, Luffy? Meu Deus. Ah, mano. O Akainu conseguiu vencer aí o segundo round. Só vamos, então, pro terceiro. Começando aqui, então, rapaziada. O terceiro round dessa partida insana entre Luffy e Akainu. O Akainu já começou ali atacando o Luffy. Tirou um pouco do HP dele. Conseguiu defender ali agora da skill do Luffy. Mas o Luffy tá indo pra cima. Tá indo pra cima. Tô gostando. O Luffy tem que ir pra cima mesmo. Tipo, desse round não passa. Alguém vai ter que vencer. E, mano, se o Akainu vencer, boy, eu vou ficar muito puto, tá ligado? Porque não tem como, velho. Não tem como o Akainu vencer do Luffy, tá ligado? O Luffy conseguiu ali agora usar dois skills em sequência. Boa. Tá indo pra cima o Akainu. Nossa, boa, Luffy. Comba nele. Meu Deus. Gear 4, Gear 4. Não. É, Gear 4 só que na forma Snake, né, mano? Nossa Senhora. Ele cancelou. Não cancelou. Não cancelou, não. Beleza. Vamos, Luffy. Alguma coisa. Usou skill ali. Não pegou no Akainu, infelizmente. Mano, tá muito acirrado, velho. Que isso. Ok, foi pra cima. Conseguiu combar ali. Beleza. Hum, boa, boa, boa. Usou um skill muito forte. Vai tirar muito HP, velho. Vai tirar muito HP. Toma, toma, toma. Beleza. Beleza, beleza. Mano, vai pra cima, Luffy. Isso. Nossa, não pegou, velho. Boa. Pegou. Que isso? Meu Deus. É ultimate do Akainu? Que isso, velho? Não, é ultimate do Luffy. Nossa Senhora, toma. Que ilho, mano. Luffy representou demais. De-mais. E agora, rapaziada, vamos fazer acontecer aqui, mano, Luffy versus o seu próprio avô, que é o herói da marinha e também o vice-almirante da marinha, né, velho? O Garp, rapaziada. Eu sei que vocês gostam bastante dele e como o cara era pra ser almirante, eu resolvi colocar ele aqui no final do vídeo porque, mano, o cara é muito brabo estar ali na marinha só na base do Haki, tá ligado? Porque ele não tem nenhuma Kumonomi e, pra você que não sabe, ele batia de frente com o próprio rei dos piratas, tá ligado? O homem é muito brabo, tem que respeitar e vamos ver aí se o Luffy vai conseguir bater de frente com ele ou não, né, mano? Na linha marinha e fora do Luffy, ele conseguiu dar um soco nele, só que vamos ser sinceros, né, rapaziada? Ele deixou, ele deixou, tipo, panta, o Garp deixou, né, velho? Pelo amor de Deus, ele deixou o Luffy acertar aquele golpe nele, mas aqui, mano, não tem brincadeira não, rapaziada. Aqui é tryhard, tá ligado? O Garp já tá quase vencendo aqui esse primeiro round, tirou já mais que a metade do HP do seu neto ali, do Luffy, só que o Luffy tá conseguindo revidar, tô gostando. Vamos ver se o Luffy vai conseguir fazer alguma coisa boa. Nossa, o combo? O combo não, o moveset do Garp é muito bom, velho, olha isso, toma! Nossa, que tumor foi o Garp, velho, ok? Guilfog, Guilfog, Snake, mano, que isso? Será que o Luffy vai conseguir vencer o primeiro round? Será? Eu acho que não, mano. Tô torcendo por Garp, rapaziada. Eu sei que vocês gostam bastante do Luffy e tal, mas aqui eu sou o Garp e é isso, tá ligado? Vamos lá, Garp, vence aí do seu neto, que ele precisa tomar uns cascudos aí, porque ele faz muita doideira, mano. Nossa, o Luffy vai vencer. Meu Deus. Meu Deus. Venceu. Meu Deus. Meu Deus. Quem ganhou? Foi o Garp? Mano, no limite. Foi no limite, tá ligado? Vamos aí pro segundo round. Começando aqui o segundo round, vamos ver se o Garp vai conseguir vencer do seu neto ali de 2-0 ou se o Luffy vai representar, tá ligado? Pra mim, já tô satisfeito aqui com todos os combates do Luffy, tá ligado? Ele conseguiu vencer 3 dos... Tipo, peraí. É, ele conseguiu vencer 3 dos 4 almirantes que foi a Okji, Fujitora, a Kaino e Kizaru, né, mano? Ele só não conseguiu vencer, se eu não me engano, o Kizaru, velho. Me corrijam aí se eu tiver errado, mas eu acho que foi isso, tá ligado? Dos 4 almirantes aí, o único que ele não venceu foi o Kizaru. Mas aqui ele tá contra o Garp e o Garp também vai vencer dele, tá ligado? Só que, mano, mesmo se o Garp vencer ele, o Luffy ainda vai ganhar porque, tipo, de 5 partidas ele ganhou 3, tá ligado? Então, o Luffy tá no lucro aqui de todo jeito. Mas seria interessante, sim, se ele ganhasse aqui, seria 4 vitórias de 5 partidas, mas o Garp vai vencer, rapaziada. Vocês podem chorar aí, apesar de que, né, o Luffy tá conseguindo bater bastante ali no Garp, só que, mano, vamos lá, Garp, tem alguma coisa aí, vou até encher energia aqui, ó. Não podem chorar, não podem chorar, eu já enchi a energia. Nossa, o Snakeman, mano, que isso, velho, o Luffy vai ganhar. O Luffy vai ganhar e ganhou o segundo round. Só vamos aí pro terceiro. Começando aqui o terceiro round, vamos ver se o Garp vai conseguir vencer, vai conseguir garantir a sua vitória ou o Luffy vai ganhar de virada, né, mano? Vocês sabem que de virada é mais gostoso, só que, mano, qual foi, Garp? Qual foi? Vou até encher aqui a energia dos dois pra começar daquele jeito, naquela insanidade. Nossa senhora, boa. Boa, Garp, ok. Tomou, tomou. Nossa, vai tirar muito dano. Muito dano não, vai tirar muito HP. Mano, o Luffy conseguiu acertar um golpe ali muito forte, velho. Tirou muito HP, que isso. Hack da observação, ok. Conseguiu acertar ali o Garp, chamou já pro Geofor. Nossa, o Garp meteu uma rasteira nele ali. Toma, combô. Mano, o Luffy também combô, mano. Tá muito insano, velho. Tá muito acirrado, tá muito insano. Quem será que vai vencer? Tô curioso. O Luffy vai vencer. Mano, o Luffy vai vencer. Um hit, um hit. Mano, que isso, boy. Gostei, gostei. O Luffy lutou muito bem e merecia, né, meu rapaziada? Tipo, ele merecia ganhar essa partida. Luffy representou demais, rapaziada. Venceu aí a maioria das batalhas. Não sei se vocês perceberam, mas essas lutas aí eu fiz meses atrás, tá ligado? É um vídeo antigo. Eu tenho outras já gravadas aqui e eu quero saber de vocês, velho. Se vocês querem que elas sejam gostadas, comentem aí. Comentem também sugestões de próximos vídeos. E é isso, rapaziada. Se vocês curtiram, já deixa o like, se inscreve no canal. Vem fazer parte do bando e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.